Minha querida Bruna Torlai, tem dois mineiros que se pronunciaram em relação a essa questão do voto impresso auditável. Primeiro, o deputado Aécio Neves, que participou da eleição em 2014 como candidato à presidência da república, disse que não houve fraude, que confia na justiça eleitoral e agora, faz questão de 10 minutos, tem um pronunciamento do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, dizendo que confia na justiça eleitoral e quem pretender ter algum tipo de retrocesso democrático será considerado inimigo da nação. Bom da gente comentar agora. Vai lá. Olha, na verdade, essa de considerar inimigo da nação, quem procura transparência por eleições é uma bobagem, né? Quando o Rodrigo Pacheco repensar no que ele falou, talvez, no momento de, quando ele puser a mão na consciência, ele vai perceber que foi talvez um pouco impulsivo, que não tem muito a ver com a sua personalidade. Porque, na verdade, em eleições, desde que o mundo é mundo, sempre há fraude. Em eleições prévias, há fraude. Então, a possibilidade de que haja fraude, ela existe. Agora, é muito difícil você provar. Justamente como é difícil de provar, fica contraproducente essa discussão, né? Então, é tão tolo dizer eu tenho certeza que houve fraude, como eu tenho certeza de que a fraude é impossível. É uma tolice. Portanto, é interessante, sim, a gente procurar mecanismos para ter o máximo de transparência. E a contagem pública dos votos é o melhor mecanismo. Agora, será que a sociedade brasileira está realmente empenhada nessa discussão? Eu gostaria de ouvir menos políticos, já que a gente está numa crise de representatividade, do que o próprio povo. O que é que o povo brasileiro pensa? Agora, quanto ao que o Constantino falou, eu achei, eu acho que o Constantino está correto em tudo que ele diz, quanto ao contexto do Brasil. Mas, quando eu vejo que o presidente da República, o tempo todo, tem que se expor e comprar briga com poderes que lhe fazem, que contravalançam com o seu poder, ele está se colocando em uma situação muito perigosa. Esse enfrentamento do STF e essa defesa explícita do voto auditável deveria estar sendo feito pela bancada, deveria estar sendo feito por Felipe Barros, etc. Deveria estar sendo feito pela bancada conservadora. Você tem a função própria ao deputado e a função própria ao presidente. A partir do momento que o presidente se sente obrigado ao tempo todo a comprar essa briga, ele acaba desgastando a sua imagem, deixando de falar de coisas que tocam essencialmente a sociedade toda, justamente porque a nossa bancada conservadora brasileira, ela é muito fraca. Então, eu gostaria de registrar aqui muito mais a crítica à bancada conservadora, que não assume a frente quanto a essa questão, se é uma questão importante para parte da sociedade, que é a base de apoio ao governo, e deixa aí o presidente comprar briga sozinho. Isso não é legal, isso mostra fragilidade.